Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Jornada 120 Dias de Quilting Fácil. Eu sou a Bia Abdala e eu sou especialista em tornar o quilting fácil. Isso mesmo, você não ouviu errado, eu sou especialista em tornar o quilting fácil. Eu provo como qualquer pessoa é capaz de fazer lindos quiltings com qualquer máquina de costura. Olha, não precisa ter anos de experiência, não precisa usar pezinhos de quilting livre, não precisa comprar milhões de réguas, não precisa comprar luva para quilting, não precisa de nenhum outro acessório além da sua máquina de costura. Porque eu ensino o quilting fácil, eu ensino o quilting que é para qualquer um, basta você querer aprender. Quilting fácil e straight quilting são sinônimos. Aqui, eu sempre ensino patchwork, quilting e costura criativa, mas eu ensino de forma simples e fácil, como tudo que eu gosto de ensinar aqui no canal. Então, já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar e a quiltar, vem comigo que eu te ensino. Straight quilting é uma técnica que eu criei e desenvolvi para me ajudar a tentar fazer o quilting. Eu sonhava, eu tinha um sonho de fazer lindos quiltings, mas eu não conseguia aprender o quilting livre. Eu até conseguia aprender, mas eu não dominava, não ficava exatamente como eu tinha imaginado. E daí eu comecei a criar a minha própria técnica, porque eu tinha ido em inúmeros lugares e diversas professoras me disseram que eu não poderia aprender. Que para aprender o quilting livre eu precisaria das duas mãos. Eu nasci com uma deficiência, eu nunca ia ter as duas mãos, mas eu queria aprender a quiltar. Eu comecei a observar os quiltings das japonesas, das americanas, e comecei a pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e criei a minha própria técnica. Uma técnica onde eu mostro que quiltar é tão simples quanto costurar. E ao longo de toda a minha trajetória eu percebi que o quilting não era uma dificuldade apenas para mim, que tinha nascido com uma deficiência. O quilting era uma dificuldade para diversas outras artesãs. Várias colegas minhas viviam dizendo que tinham medo do quilting. E eu sempre falava, mas eu sempre achei que o quilting tinha que ser a cerejinha do bolo, a parte mais gostosa de todo o trabalho. A parte da gente finalizar e colocar alma nos nossos trabalhos. Mas para mim também, por muito tempo, o quilting foi a parte mais desesperadora, mais estressante, a que mais me dava angústia. Só de eu pensar que eu ia finalizar uma peça e depois eu tinha que quiltar, eu já desistia antes mesmo de começar. Não sei se isso já aconteceu com você alguma vez, mas a boa notícia é que se por um acaso você é iniciante, nunca tentou fazer o quilting, mas já desejou fazer o quilting, Essa jornada foi feita especialmente para você, para você aprender logo de vez o quilting fácil, para você logo de cara perceber que quiltar é gostoso, é prazeroso. Para você logo de cara perceber que você pode fazer lindas peças com quilting. Por que não? Você só precisa da sua vontade e da sua máquina de costura. Você vai usar a sua máquina de costura exatamente como ela foi programada para ser usada. Você vai usar a sua máquina de costura para fazer costuras. Bom, meninas e meninos, não sei se tem meninos aí hoje. O bloco era esse. Quem não sabe fazer esse bloco, ele é um bloco tradicional, está lá na minha página no YouTube. O que a gente vai fazer? Com esse bloco aqui, nós vamos transformar ele. Vocês já devem ter visto que todo mundo adora construir para desconstruir. Se chama desconstrução de blocos. Então, não me achem maluca. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou dobrar. Para eu dobrar para achar o centro, eu não estou preocupada exatamente no centro desta peça. Eu estou preocupada no centro destas costuras. Então, eu tenho que me preocupar em essas costuras. Porque, digamos que vocês tenham dado uma leve dançadinha na hora de costurar. Essas costuras têm que estar centralizadas. Então, eu vou fazer uma costura, bater com a outra. Então, ó, casei as costuras ali para fazer essa marcaçãozinha. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou casar as costuras, colocar a costura sobre a costura ali, só para vincar aqui. Então, eu tenho essas duas marcações aqui. Vou fazer a mesma coisa com essas daqui. Casar essa costura com essa. Para vincar bem aqui. E eu vou pôr a minha régua bem naquela marcaçãozinha da dobra que eu tinha feito ali. E eu vou, só para vocês visualizarem que a régua está bem na marcação. E eu vou sem dó nem piedade. Gente, outro dia eu vi gente que falou que cortou o dedo. Para não cortar o dedo, você apoia teu antebraço inteiro na tua base de corte. Tem gente que só apoia a mão. Mas a melhor maneira de você não fazer as dentes de trabalho. Apoia todo o teu antebraço na base de corte. Que a base de corte não vai andar. E você não vai se cortar com isso. E daí você vem com a tua lâmina encostada na tua régua. Mas peraí, peraí, peraí. Tô aqui dando toda a minha energia para você durante 120 dias de quilting fácil. Te ensinando passo a passo o caminho das pedras. O que você tem que afastar do seu caminho para chegar no resultado final. E no resultado espetacular. Que é uma peça feita com straight quilting. E você ainda não deu seu like. Ainda não compartilhou essa aula. Você que caiu de paraquedas aqui nessa live. Não sabe do que eu tô te falando. Aproveita já se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo. E ativa o sininho para não perder mais nenhuma aula que eu posto por aqui. As aulas são fenomenais. Eu estou te ajudando. Isso é uma jornada. Nós vamos até o Natal ter feito peças incríveis. Tecidos incríveis. Combinações incríveis. Eu vou te ajudar a destravar no quilting. E até o Natal você vai ter feito peças fenomenais. Quem sabe você não precise gastar nenhum dinheiro comprando presente este ano. Todas as suas peças, quem sabe, serão feitas e executadas com muito amor por você. E eu acredito que você é capaz. Mas para isso, você precisa se cadastrar aqui no canal. Você precisa ativar o sininho para não perder nada. E para você que já está me acompanhando nessa jornada, mas perdeu alguma aula, tem a lista VIP aqui no canal. Onde você pode entrar, participar gratuitamente e ser informado de tudo que está acontecendo por aqui. Também tem a playlist com todas as aulas da maratona, dessa jornada de 120 dias. É só você ir ali e assistir todas as aulas. As aulas estão numeradas para facilitar a sua vida. Você pode ir lá na playlist da jornada 120 dias de cuito e fácil e assistir as aulas na sequência. Não precisa se desesperar se você entrou somente hoje aqui e já perdeu todas as outras aulas. Não tem problema. Está tudo lá num lugarzinho separadinho para você assistir. E vai cortar seu tecido que você costurou com tanto amor e carinho. Não mexe nele e vem na outra marcação. De novo, apoia teu antebraço para não correr o risco de se cortar. E vai cortar sem dúvida. Sempre fechem a lâmina, não deixem a lâmina aberta para não correr o risco de se cortar. E agora a brincadeira é o seguinte, assim gera um bloco bonito, né? Olha o que a gente consegue fazer com esse bloco. Vou pegar só esses dois e vou virar esse quadradinho para as pontas de fora. A hora que eu reconstruir esse bloco, ele ficou um outro bloco completamente diferente daquele original. Concordam? Agora vou fazer um outro bloco, ó. Peguei de novo, essas duas já estavam viradas. Eu vou pegar esses dois e vou virar para fora também. De novo, eu reconstruí um outro bloco totalmente diferente daquele. Agora vamos construir ele de novo, como era com os vermelhinhos tudo para o centro, para a gente não se perder, né? Na brincadeira aqui. Agora eu vou virar todos os meus vermelhinhos para a ponta superior, porque eu estou vendo superior. Então, esse está certo, os os todos estão errados. Esse daqui tem que estar para superior do lado esquerdo. Virou um outro bloco. E eu posso brincar com isso de várias maneiras. Olha, aqui eu fiz, não sei se vocês conseguem visualizar, eu fiz como se fosse essa linhazinha aqui, ó, quando você faz assim, tem dois retângulos, né? Como se aquele formasse, como se fosse um catavento. Então, vocês podem remontar esse bloco da maneira que vocês quiserem. Eu vou fazer assim e vou montar. Vou remontar assim, ó. Vou primeiro costurar este neste e este neste. Então, tombo. O que que eu sempre falei para vocês sobre alfinetar apontando para onde vocês vão costurar? Lembra que eu sempre falo, quando eu vou fazer bolsinha, necessaire, seja lá o que eu estiver ensinando, eu sempre falo, tenho o hábito de alfinetar com alfinete. Olha, então, meus alfinetes aqui. Meus alfinetes estão transbordando aqui, coitadinhos. Como se o alfinete fosse uma seta e a ponta do alfinete está alfinetada para onde você tem que costurar. Por quê? No caso de blocos de patchwork, se você não faz isso, peguei aqui e vou lá para a minha máquina. Tchuc, tchuc, tchuc. Puxa, onde eu tenho que costurar? Eu tenho que costurar aqui, tenho que costurar aqui, aqui. Não me lembro mais. Então, aprendam a alfinetar. O alfinete de vocês tem que ser uma seta apontando para onde tem que ser, para vocês não se perderem, porque é muito fácil em blocos de patchwork a gente se perder. Se a gente alfineta apontando para uma seta, eu sei que eu vou costurar nesta linha e não nas outras, porque o meu alfinete está apontando para lá. Esse tecidinho aqui, eu não sei se a ponto X tem ainda. O vermelho não é deles, o vermelho é importado. Mas esse tecidinho é uma faixa, eu não sei se eles têm ainda. Vem a florzinha, vem esse daqui, é tipo uma colmeia em preto, vem o pinguinzinho, se não me engano, vem a dele e vem a florzinha em branco também. O alfinetei como uma seta, a seta agora eu posso vir e brincar sem me preocupar onde eu tenho que costurar. Porque eu sei que o meu alfinete está me mostrando onde eu tenho que costurar. Gente, vocês sabem que eu sou perfeccionista, né? E bloco tem que ser perfeccionista. Aqui a gente tem que passar essa costura bem no encontro das costuras, que quando eu abrir meu bloco, ele vai estar bem na pontinha do meu triângulo. O que eu vejo, muita gente vem aqui, costura além daquele encontro da costura ali, e daí quando você vai ver o teu bloco, o teu bloco perdeu a ponta do triângulo. Não pode, tá? Então, costure caprichadinha aí, se não deu, faz dar. Tem que chegar na ponta do triângulo. Gente, polegadas é a mesma coisa, a base de corte de vocês deve ter um lado em centímetros. Essa aqui é uma base de corte nacional, tá? Ela tem um lado em centímetros e um lado em polegadas. Então, se eu mandei cortar quatro polegadas, é uma. Tem quatro polegadas e meia, então você vai ter que passar do quatro e mais meia polegada. Meia é bem no meinha ali, ó. Então, as medidas que eu dei é quatro polegadas e meia e quatro e sete oitavos. Se você olhar, ela é subdividida em oito pedacinhos, porque quando a gente precisa de os oitavos também, ó. Se eu for quatro e sete oitavos, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui é o sétimo oitavo, porque quando chegar aqui vai ser oito oitavos, oito oitavos é uma polegada. É um tiquinho a menos, né? Então, é um tiquinho a menos, ó. Se vocês quiserem fazer mais ou menos, quatro polegadas e meia, vai dar onze centímetros e meio. Um pouquinho menos do que onze e meio, mas dá onze e meio. Onze centímetros e quatro. É, na verdade, entre o quatro e o cinco, ó. Tá? Então, ela vai dar onze e meio. E quatro sete oitavos, vamos lá. Vai dar doze e meio. Então, vocês podem fazer com onze e meio, doze e meio, que eu falei, né? Façam com onze e meio, doze e meio centímetros, que vai dar mais ou menos, certo? Vai dar uma diferença pequenininha. Por que que a gente trabalha, quando a gente trabalha em polegadas, a gente faz isso? Porque o pezinho de máquina americano, ele tem um quarto de polegada. Ela só usa um pezinho de um quarto de polegada. Então, é mais fácil trabalhar em polegada se o teu pezinho tem exatamente um quarto de polegada. Os nossos pezinhos de máquinas brasileiras, eles variam muito. E o de um quarto de polegada, você vai costurar mais na beiradinha, ou seja, você vai desperdiçar menos tecido. Agora, ó, eu vou unir este bloco, neste daqui, me preocupando com essas duas costuras que elas vão coincidir. Então, aliás, não. Só vai coincidir a do meio, aqui, ó. Então, o que que eu faço? Eu faço cada uma delas irem pra um ladinho. Dessa maneira, ó, a dobra que eu tinha feito, uma vai dobrar pra um lado, e a outra pro outro. E eu vou fazer as costuras coincidirem bem certinho ali, e vou passar uma costura ali. De novo, eu vou alfinetar pra saber aonde que eu tenho que costurar. Pra não precisar do bloco feito, aqui é um outro modelo que eu já fiz. Vocês vão precisar de uma tira de tecido, que tá aqui, e de uma fibra. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é juntar a tira de tecido. Vamos colocar a nossa faixa. Ótimo presente pra Natal, né, gente? E bloco é tudo de bom, né? Eu sou suspeita, porque vocês gostam de costura criativa, eu gosto de patchwork, gente. Eu gosto de fazer quilting, eu gosto de fazer blocos, eu gosto de fazer arte, quilting, porque eu sou suspeita. Então, blocos eu amo. Simplesmente amo. Aqui vocês vão emendar a faixa, tá? Eu ainda tenho que refilar o quadrado, por isso eu não me preocupei muito. Vamos colocar em cima de um pedaço de manta, porque até me pediram a saia da árvore de pinheirinho, já tá em cima pra vocês fazerem coisas de decorativa de Natal, pra vender pro Natal. Agora é fazer produtos que sejam que o pessoal compre pra presentear, né? Tá na hora de presentear. Raramente eu uso a tal da cola spray, porque ela tira o fio da minha agulha, então eu simplesmente alfineto, e eu vou fazer um quilting aqui. Agora é a hora de vocês fazerem o quilting da maneira que vocês querem. Pode ser o quilting livre, pode ser só matelo assado, brinquem, façam o quilting que vocês quiserem fazer. Eu gosto de fazer, quem adivinha, quem adivinha? Eu gosto de fazer straight quilting, então eu vou fazer um straight quilting aqui, né? Óbvio que eu quero fazer um quilting do jeito que eu gosto. Não gosto de sofrer, por isso eu não faço free motion. na maioria das vezes eu faço só o straight quilting mesmo, e vocês vão ver como vai ficar lindo e maravilhoso, e ninguém diz que não é quilting tradicional isso aqui. E esse bloco é um bloco legal, porque depois que ele é desmembrado, são pouquíssimas as costuras que vão bater, então você não precisa se preocupar de estar fazendo um encontro de costura, que é o terror de todo mundo, né? Gente, note que eu tô fazendo um quilting maravilhoso, já vou mostrar pra vocês o avesso deles, porque como é o tecido todo estampado, é mais o avesso que vocês vão conseguir ver o quilting. Mas eu estou usando o pézinho de costura reta, como vocês podem ver. As meninas que fazem straight quilting já... já sabem o que eu tô fazendo, né? Straight quilting é uma coisa que simplesmente facilita a vida de todo mundo que quer fazer quilting maravilhoso e não sabe como. E pra quem já fez essa aula comigo, sabe que eu tô fazendo aqui o bloco 1. Eu adaptei o bloco 1 pra esse bloco de patchwork. Eu ensino no straight quilting que a maioria dos quiltings, eles são em cima de blocos, né? Então a gente trabalha com medidas que são compartilhadas com medidas de blocos de patchwork. Então, acaba ficando fácil. O que parece ser difícil, um quilting trabalhado que parece ser difícil, acaba virando melzinho na chupeta. E não é pra que sou eu, não, gente. Eu com uma mão consigo, vocês com duas têm que conseguir também. Já tá... Deixa eu dar o acabamento nesse meu quilting aqui, puxando os fiapinhos pra cá. Aqui é a tesoura? Não, eu tenho que puxar o fiozinho de cá pra dar nozinho, pra ter certeza que esse fio não vai desfiar depois. Que essa é a diferença do quilting tradicional do straight quilting. O straight quilting a gente faz o acabamento. E é gostoso de fazer, gente. Não tem aquele stress todo de... De quilting tradicional. Nossa, meu alfineteiro tá tão cheio que ele quase não chupa mais. Tem que pegar meu alfinetinho e jogar. O imã já deu... Já aguentou todos os alfinetes que ele aguenta. É só passar ferro pra tirar o risco. A minha canetinha lá paga com o ferro. Meninas, olha como é rápido esse joguinho americano. Feito isso, vocês vão pegar tecidinho, direi um tecido do mesmo tamanho. Agora vocês vão medir, vão refilar ele. Vão colocar ele no esquadro, se alguma coisa saiu fora do esquadro. Você vai cortar um tecido igualzinho. Vai costurar toda a volta. Então, ó, costurei toda a volta. Cortei as quinazinhas e deixei uma abertura. Olha, esse daqui eu fiz um quilting mais cheio de coisa ainda. Agora é só desvirar e fechar aquela aberturinha com pontinho invisível, gente. É super rápido de fazer, porque não vai viés, não vai nada que atrapalhe muito a vida da gente. É um joguinho americano pra fazer e vender mesmo. Porque você consegue fazer fácil, meia dúzia desses daqui, fácil em uma tarde. Mas fácil, fácil. Eu quero ver vocês fazendo blocos variados. Cortem, façam vários blocos iniciais e depois cortem de várias maneiras diferentes e façam um composêzinho. Eu tenho esse ferrinho milagroso aqui, mas qualquer agulha de tricô vale do mesmo jeito, que é pra desvirar aquelas pontinhas lá, pra gente não ter a tentação de enfiar uma tesoura ali. A gente vai lá com o ferrinho e desvira. E olhem que lindo que fica. Agora, é só passar bem a ferro, fechar aqui com pontinho invisível, gente, sem preguicinha. Fecha com pontinho invisível e, se você quiser, você ainda pode rebater toda a volta com uma costurinha bem na beiradinha. Mas primeiro fecha com pontinho invisível e ele fica mais bonitinho, fechadinho. Eu vou mostrar pra vocês como só passar a ferro já dá uma sentada bonitinha e ele já fica com outra cara. Ó, gente, rapidinho, mesmo eu tendo deixado etapas antecipadas aqui, agora é só vir com carinho aqui, fechar pontinho invisível. Não sabe fechar com pontinho invisível isso daqui? Tem videozinho meu que ensina no canal no YouTube. É só ir lá olhar e achar aqui com pontinho invisível e daí você pode rebater uma costurinha em toda a volta, se você quiser. Vai dizer que não fica lindo. Olha o que eu fiz na primeira aula. Tá lindo? Olha o outro lado. Meu nome é Silvia, eu sou de Andradina, sou aluna da Bia Bidala e esse é meu primeiro blog. Eu sou a Vitorina e fiz esse bloco na primeira aula de straight quilting com Bia Bidala. Eu sou a Julinei de Farias e este é o meu quilting feito da primeira aula. Este quilting eu fiz na primeira aula. Oi pessoal, eu sou a Alba, aluna da Bia Bidala. Sou de São Paulo. Eu vou apresentar para vocês o meu quilting que eu fiz na minha primeira aula. Olá, eu sou a Luciléia, sou de Volta Redonda, o meu primeiro quilting com a Bia. Primeira aula. Lindo, né? Eu sou a Filina Batista de Portugal. Este é o quilting que eu fiz da primeira aula. Olá, meninas, um prazer. Eu sou a Ana Maria do Panamá e aqui está o bloco número um que eu fiz. O número um pelo direito e pelo abenço. A me fazer. Então, não se esqueça, nós temos um encontro todos os dias por 120 dias, às 19h30, aqui no canal. E eu espero vocês. Beijos.